Nós estamos de volta com, agora com, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, o Rafael Almeida. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Domingos. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Você está chegando agora ao sindicato. Como é que você encontrou? Qual o perfil hoje que você faz para a gente? Bom, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos da TV Atalaia, né? E a sociedade de Sergipe. Primeiro eu quero agradecer em nome da Polícia Civil, em nome do sindicato, o espaço cedido. E fazer uma pequena correção, na verdade eu sou diretor. Diretor. O nosso presidente é o Policial Civil Adriano Bandeira, ele é o nosso capitão e, em razão dele não poder estar hoje aqui, eu estou substituindo. Mas, iniciamos o nosso mandato a partir desse mês de janeiro, na verdade, no dia 1º de janeiro deste ano. Fomos eleitos no ano passado, concorremos aí em uma eleição e a categoria nos escolheu. Somos em 14, a diretoria é composta por 14 diretores, né? Todos os policiais civis da atividade FIM e que estão iniciando na vida sindical. O Adriano Bandeira, ele esteve aqui antes da eleição e falando com a gente, o Adriano Bandeira tinha várias bandeiras. Vamos fazer o trocadilho. E essas bandeiras, como é que estão? Vocês já estão focando, tem alguma prioridade? Conta para a gente quais são os pleitos de vocês. Bom, na verdade, a nossa atuação está pautada em duas grandes linhas, né? Na verdade, são dois valores que a gente está defendendo, assim, principalmente. Óbvio que existem muitas demandas, conforme você falou. A Polícia Civil é uma instituição que, por natureza, demanda, existem muitas dificuldades e complexidades. Mas a gente está focando especificamente em dois pontos, em duas linhas de atuação. A primeira dela é a busca pelo fortalecimento da instituição, né? Mostrar para a sociedade que a Polícia Civil é uma das instituições que garantem aí a segurança pública e garante, na verdade, a continuidade tranquila da vida, tranquila em sociedade. E, consequentemente, a busca pela valorização do policial civil. Nós estamos aí há oito anos sem receber o reajuste linear que a Constituição dá como direito a todo servidor público, né? Ou seja, a cada ano nós temos aí um acúmulo da inflação e o policial civil não tem em sua remuneração, em seu pagamento... Oito anos deve estar acumulado ou danado? Nós estimamos aí que a perda salarial está em torno de 35%. 35%. Então, é uma situação que, de certa forma, impacta na vida do policial e, consequentemente, na atividade que ele realiza. E como é que anda o profissional policial civil diante desse problema que agrava ele, que afeta ele? Bom, na verdade, ser policial civil é o que eu sempre falo, né? Eu iniciei essa vida em 2014. Mas é um sacerdócio e a gente faz por amor, faz porque gosta. Quem entra na polícia, entra porque tem aquele sonho, tem aquela vontade de servir a sociedade. Mas, em razão dessas dificuldades, em razão dessa não valorização por parte aí do Estado, óbvio que há um desânimo, óbvio que há aí um impacto negativo na atividade, né? Cara, para nós, quando você fala em Estado, o que você quer falar? Bom, na verdade, conforme eu falei com vocês, são oito anos, né? E a gente percebeu aí que, durante esses oito anos, na verdade, a polícia civil foi deixada de lado, né? E aqui não me cabe afirmar que foi governador A, governador B ou C. Certo. Na verdade, nós, policiais civis, trabalhamos para o Estado, né? E o gestor que lá está, está transitoriamente. É impessoal. Exatamente. Entendi. Esse foi o primeiro que se falou, né? Exatamente. Essa questão dos oito anos. É a questão da recomposição do salário. E também, nós, agora, já iniciamos uma conversa com o governador do Estado, né? Na busca pela reestruturação da estrutura, hoje, da polícia civil. De que forma? Hoje nós temos uma instituição que comporta e que existem vários, alguns cargos. Alegados de polícia, escrivães de polícia e investigadores, agentes de polícia, né? Há uma tendência aí, e essa tendência é nacional, de que haja uma mudança na forma de se organizar a polícia investigativa, né? Em razão de quê? Em razão de vários fatores, mas, especificamente, em razão do baixo número de elucidação de crimes aí que a investigação no Brasil traz, né? Em Sergipe, especificamente, a taxa de elucidação é baixa? Não. Nós, não. Não, não, é porque eu vi... Exatamente. Nós... O que eu ia fazer esse reparo? A nossa polícia, a polícia civil de Sergipe, é bom frisar isso para a sociedade, né? Sim. Tem um dos melhores índices de elucidações, de elucidação de crimes do Brasil, né? Eu falo como um todo. Na verdade, a demanda da criminalidade, ela aumenta e a investigação não está dando conta aí de trazer a resposta. Então, há um projeto de unificação nacional, de discussão aí acerca de algumas questões, e nós estamos discutindo isso aqui com o governador do Estado. Especificamente, estamos tentando unificar hoje os cargos de agente e de escrivão de polícia. Por quê? Para dar uma maior otimização, para dar uma maior agilidade no trabalho prático da investigação, né? Só citando, por exemplo, você chega na delegacia de polícia hoje, o escrivão é o servidor que faz toda a parte cartorária. E o agente é o... Quando não há o recepcionista. Quando não há, é. E o agente de polícia, ele faz aí a parte de campo. Se o escrivão, por algum motivo, não estiver lá presente, o trabalho fica prejudicado. E se a gente consegue unificar essas funções em um único cargo, e que seja desempenhado por um único servidor, a gente consegue dar uma maior celeridade aí e, consequentemente, traz um resultado mais produtivo. Mas já melhorou um pouquinho, porque aqui eu já registrei e denunciei, primeiro emprego fazendo boletim policial. Sim, sem dúvida. Melhorou e melhorou. Por quê? Melhorou porque houve um concurso público, né? Houve uma mínima reestruturação da polícia civil, né? Nós entramos aí no último concurso, mais de 400 servidores entraram. E os números mostram que o que vai melhorar a segurança pública é o investimento, é a prioridade. Foi feito aí esse concurso, o respaldo, o retorno foi imediato, né? Nós temos aí números que mostram que o cenário da criminalidade em Sergipe, 2016 para trás, é diferente do que hoje está. Não está bom. Nós temos uma estatística aí, um gráfico, né? Sim, sim. Você está falando de números aí. Vamos começar lá. A produção, por favor, coloque aí esses dados. Por exemplo, a questão dos inquéritos. Vamos lá. Perfeito. Esse gráfico aí, Douglas, ele está em um estudo que a superintendência de polícia civil está fazendo para mapear justamente a atuação da polícia civil. O que é que ele mostra especificamente aí? Um número, apenas um número. Que são dos inquéritos remetidos ao Poder Judiciário, né? Sem autoria. Ou seja, aquela investigação que não se chegou à conclusão de quem possivelmente teria sido outro. Crimes insolúveis. Não, não especificamente insolúveis. Mas que naquele momento não se foi possível ali identificar, precisar que determinada pessoa tenha praticado o crime. E aí o inquérito foi remetido para o Poder Judiciário sem o indiciamento, sem a autoria. Vai ficar no rótulo. O que é que ocorre? Em 2016, em 2017, na verdade, nós tínhamos um número aí de 1.516 inquéritos sem autorias. Em 2018, nós temos aí um número de 1.400 e pouco, 1.052, na verdade. Ou seja, uma diminuição do número de inquéritos que foram para o Poder Judiciário sem a autoria definida. O que é que isso representa? Representa na prática que mais pessoas foram indiciadas, mais criminosos foram identificados. E, consequentemente, o que é que isso vai ocasionar lá no processo? Que essas pessoas sejam punidas. A punição vai fazer com que essas pessoas saiam do convívio da sociedade e nós tenhamos aí, consequentemente, a redução de algumas estatísticas criminais. Mas isso é muito bom. Com certeza. E esse quadro aí demonstra o quê? Em 2017, nós estávamos aí finalizando a convocação dos... Ou, na verdade, na metade da convocação dos aprovados no concurso público. Em 2018, nós tínhamos praticamente todos os aprovados já trabalhando na atividade de fim. Então, esse dado aí, ele não nasceu por acaso. Ele é fruto do trabalho dos policiais civis no dia a dia. Ele é fruto do trabalho do policial civil que sai à rua... Aquela sementinha que tinha plantado. Que vai lá buscar informação, que a vítima chega dizendo, olha, foi fulano de tal. E o policial civil vai lá em loco, faz o relatório de missão, colhe oitivo de testemunha e leva para o inquérito, ali, fatos que propiciam ao delegado de polícia o indiciamento daquela pessoa. Então, assim, nada surge por um acaso. A segurança pública está aí, conforme nós estamos percebendo, com números negativos. Mas o que eu posso dizer para a sociedade de Zegipe, que a culpa não é dos policiais que estão nas ruas, nas delegacias. Nós trabalhamos e exercemos o nosso papel da melhor forma que podemos. Aliás, Rafael, eu faço um parênteses para colocar o seguinte. O quadro da polícia civil vem definhando há muito tempo. Se bem que fez concurso e tal, policial que morre, policial que é aposentado, policial que vai preso, policial que está no leito de um hospital, são muitos. Policial se aposenta todo dia e não se fala em concurso. É um ponto também que é relevante. Mesmo com esse concurso, Douglas, que tivemos, ainda há hoje, nos quadros da polícia civil, um déficit. E esse déficit é extremamente, digamos assim, é bem consistente. Por quê? Estima-se que, mais ou menos, há uma falta de 300 a 400 policiais hoje na atividade de fim. E o que é pior? Nós temos um quantitativo que define aí o número mínimo de policiais civis para o Estado de Sergipe. Esse quantitativo está previsto em uma lei. Essa lei, ela foi elaborada no ano de 1999. Ou seja, com referência, analisando a população do Estado de Sergipe, a época, em 1999. De lá para cá, nós tivemos um aumento aí bastante sólido da população de Sergipe e a lei permaneceu com o mesmo quantitativo. E o pior, esse quantitativo ainda não está preenchido. Eu ouço muito dos policiais civis, começo muito todos os dias com meus amigos, irmãos policiais civis, e eu vejo até um pontinho de ciúme com relação aos delegados. Porque o delegado tem isso, o delegado tem aquilo e a gente nada. É isso mesmo? Não, na verdade, o que ocorre, há uma, digamos assim, um conhecimento, um conhecimento não, há uma informação, uma percepção um pouco equivocada, né, da organização da Polícia Civil. Todos os servidores que integram a Polícia Civil são delegados, todos eles. E dentro dessa organização nós temos, ou na verdade todos eles são policiais, melhor dizendo. Dentro dessa organização nós temos o delegado de polícia, né, o escrivão, o agente, e temos ainda o agente auxiliar de polícia, que são policiais que já exerciam a função de policiais antes da Constituição e que foram aí reenquadrados à Polícia Civil. Mas alguns não foram, então a injustiça é muito grande. E o sindicato, que eu gostaria de ouvir o sindicato sobre isso. Exatamente. E o que ocorre? O delegado de polícia, por determinação da lei, é quem coordena a investigação. Mas ele não é a única autoridade que está lá dentro da Polícia Civil. Ele é apenas mais um integrante da Polícia Civil. É quem coordena, é quem chefia. Mas todo o policial civil, todo o servidor que faz parte da Polícia Civil, está investido no poder do Estado. E tem as suas atribuições pela lei. Então assim, essa questão de divergência e discussão, na verdade o que ocorre é que às vezes há uma falsa percepção da população achar que o delegado está um pouco acima dos policiais, etc. Ele é apenas o coordenador, o chefe. Mas todo o servidor que integra a Polícia Civil é um policial. As condições de trabalho, os prédios das delegacias, eu gostaria que você me falasse um pouco, sabe por quê? Vou até abrir um parênteses também. Porque melhorou, mas não entendo. Porque há alguns anos atrás, a qualidade das delegacias eram comparadas a pós-filgas. Eu vou dizer por quê. Eu tinha até uma piada em que o rádio da polícia aqui de Alacaju acionava uma delegacia. Eu vou dar um exemplo. A de Estância. Aí vamos a ver a delegacia de Estância. O policial lá gritava pós-silga. O correto seria ele falar prossiga. Mas aí fala pós-silga num tipo de protesto até que fizeram uma delegacia melhor. Mas no restante, no bozo geral, como é que você vê a situação hoje dos locais de trabalho de vocês? Bom, eu vou falar o que é que o sindicato vê acerca desse tema e eu vou falar a minha experiência como servidor policial. O que é que o sindicato está iniciando aí, ou está começando a fazer? Mapear justamente aí todo o cenário das delegacias de polícia, tanto na capital quanto no interior. E aí eu falo o cenário quantitativo de servidor, a estrutura física de cada prédio, para daí então a gente, com essas informações, com esses dados, poder de certa forma ter uma atuação mais enérgica e cobrar por parte da gestão que esse cenário que você narrou muito bem seja corrigido. E aí o que é que eu posso falar quanto à minha experiência como policial, Rafael? Eu fui lotado inicialmente na delegacia de polícia da cidade de Propriá, a cidade importante lá do Baixo São Francisco, na verdade é a cidade... Divisa! Sim, e assim, conforme se percebe, a delegacia lá de Propriá não faz jus à importância da cidade. É um prédio que não tem a mínima estrutura de abrigar uma delegacia de polícia, de abrigar um serviço que é tão essencial à população. Mas, repito, a gente está atento a isso sim, vamos começar um trabalho de mapeamento para justamente começar a cobrar e começar a que os problemas sejam corrigidos. E cobrar em todas as instituições que têm por lei e obrigação. O governo do Estado, o Ministério Público também, que tem uma obrigação constitucional com a polícia, que é de fiscalizar a atuação. E, consequentemente, de cobrar pela melhoria das condições de trabalho do policial. Isso tudo o sindicato está aí iniciando o trabalho e eu tenho certeza que até daqui dois, três meses, o presidente vai estar mostrando para toda a sociedade, através da imprensa, esse cenário que passamos aí nas delegacias. Rafael, muito obrigado. A polícia civil, eu sei, melhorou muito, mas muito, muito. Eu venho acompanhando o trabalho dessa polícia civil há quase 40 anos e melhorou muito, graças a Deus. Homens inteligentes, o maior do que hoje os policiais são a polícia de elite. Nós temos hoje aqui a polícia civil do Sergipe. E, inclusive, o número de elucidações de crime é uma das primeiras e, graças a Deus, assalto a banco, elucidações de outros crimes, a polícia civil dá show. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. Feliz carnaval para você, rapaz. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado.